Hoje em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Eles assinaram um protocolo internacional que vai permitir um aumento das relações comerciais entre os dois países. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Ele veio para a abertura da Copa do Mundo, a convite de Dilma. Durante o encontro, Brasil e Angola discutiram a promoção de investimentos, comércio e cooperação. Após reunião privada, os dois países assinaram um protocolo internacional que amplia para dois anos o prazo de validade de vistos de negócios. Nossa parceria estratégica será, presidente Santos, cada vez mais intensa. Temos uma história comum dos dois lados do Atlântico que nos ajuda a traçar um futuro também comum. De paz e desenvolvimento para os povos do Brasil e de Angola. O presidente angolano disse que a facilidade para o visto de entrada vai melhorar as relações de investimento e comércio entre os dois países. As facilidades agora concedidas na obtenção de vistos de entrada vão melhorar a circulação de homens de negócios e dos técnicos e gestores dos dois países, permitindo assim o reforço do investimento e do comércio. A presidenta também falou sobre o desejo de continuar a ampliar as relações com os países de língua portuguesa. Segundo ela, o Brasil tem interesse em ampliar a parceria com a indústria naval angolana, com a transferência de tecnologia ao país africano. Dilma Rousseff também anunciou o apoio do Brasil à candidatura de Angola ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. Desde 2010, Brasil e Angola mantêm uma parceria estratégica. Em quatro anos, o intercâmbio comercial entre os dois países aumentou mais de 35%, chegando à marca de quase 2 bilhões de dólares.